Se chama Harahashibu, você ouviu falar? Não. Harahashibu, o Dan Butler, que foi o cara que criou tudo isso, ele saiu procurando onde é que tinha mais gente per capita com mais de 100 anos, vivendo com saúde. Então eles foram no Okinawa, se encontra de 108 anos, resultando judô, se encontra gente de 108 anos praticando ciclismo, nadando, atravessando de uma ilha para outra, nadando. É o lugar que mais se tem per capita, longevos que a gente chama, centenários, mais de 100 anos. Então eles foram ver o que esse pessoal faz. E um denominador comum é o Harahashibu, que os japoneses chamam de Harahashibu. Nós, médicos, chamamos de restrição calórica. São pessoas que comem menos, são pessoas, por exemplo, que não jantam. Você está bem familiarizada com o jejum intermitente. Quando você deixa de jantar, você está praticando o jejum intermitente. É simplesmente comer menos.